Airdrop da criptomoeda Entagli, uma criptomoeda de rede que tem construído uma rede voltada para a Web3. Você pode ganhar os tokens da criptomoeda Entagli apenas você fazendo e interagindo com a rede deles. Eu vou explicar para vocês o passo a passo nesse vídeo. Você vai conseguir já ter acesso a tudo o que tem que fazer para você conseguir ter acesso aos tokens dele Entagli. Então assista esse vídeo até o final, já deixa o seu like e inscreva-se aqui porque a gente vai trazer muito airdrop aqui nesse canal também. Galera, o que é essa criptomoeda? Essa criptomoeda a gente sabe que a gente está falando Web3. Para quem não sabe o que é Web3, Web3 é a nova internet com aplicações descentralizadas dentro da própria internet junto com blockchains. E essa aqui é uma criptomoeda que vai fazer isso. E aí para eles divulgar o projeto deles, o que eles fazem? Eles separam uma parte da quantidade dos tokens, já tem grandes investidores investindo na criptomoeda. E aí quem participa aqui das tarefas deles sociais, uma parte social e uma parte da gica rede que é muito fácil. Você tem acesso aos criptos deles que eles vão aí já conseguir dar para vocês, lembrem dizer, para participar do airdrop ali da divulgação do projeto. Então galera, eles têm aqui várias e várias aqui, vocês estão vendo aqui embaixo, parceiros, né? Temos aqui a Velodrone, Velodrone bem conhecida para quem já faz airdrop, já conhece a Velodrone. É uma empresa que já trabalha com a rede Arbiton, então a rede Arbiton é uma das que mais cresceu aí. A Curve também aqui, muita galera grande aqui, galera. Pancake Swap da rede BNB, Sushi Swap da rede da Ethereum. Então os caras vêm forte, vêm forte mesmo, querem unificar o Web3 e vamos para o airdrop aí. Eles também, só para vocês terem conhecimento, eles já estão com mais de 119 mil seguidores no Twitter. Então, muita gente de olho e desde lá de fevereiro de 2022, os caras já estão dentro do projeto. Então, não perca o tempo, vamos para o airdrop aqui. É muito simples você fazer o airdrop deles. Primeiramente, você vai ter que ter uma carteira dessa de Metamask. Carteira Metamask é a interação que você vai ter que fazer, vai ter que instalar a rede oficial deles. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e vai ir direto nesse site aqui, é onde está aqui o site oficial deles. E com a sua carteira Metamask, você pode instalar ela, tem um vídeo aqui embaixo explicando como o passo a passo o guia, passo a passo da airdrop. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você não sabe como é que está na carteira, dá uma olhada aí. E você vem aqui e o seguinte, galera, você vai instalar aqui a rede deles nesse site aqui. Porque aqui você vai coletar alguns tokens, que são tokens ali para você utilizar tudo fictício, tá? Então você conecta a sua carteira aqui, vai escolher a Metamask, é claro, né? Vamos lá provar tudo o que eles pediram, você aprova aí e vai já conectar aqui com a carteira. Ele vem novamente aqui, aqui a gente vai pegar a torneira de tokens deles, que é o token NGL, lembrando, token fictício, só para você fazer a interação de rede. E aí você vai aprovar aqui a rede, ó, já vai mudar, já vai instalar a rede. E aí você vai agora reivindicar. Vamos ver se eu já consegui reivindicar aqui, ó, ela está fazendo transação. Então aperta mais uma vez e reivindica aí os tokens. Provavelmente já está na rede deles. Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir aqui. Aí, ó, já chegou aqui 0.01 token deles. Então, acho que eu posso reivindicar mais, será? Deixa eu ver se eu consigo reivindicar. É, eu posso... É, a cada 24 horas você pode reivindicar mais token. Mas isso aí não faz mal. Vamos adicionar o token aqui, você pode adicionar o token na carteira, só apertar aqui, ó. Ele vai adicionar o token na carteira. Daí vai aparecer aqui pra nós. Vamos pegar aqui, ó. Ele me deu dois tokens. Ele deu o token LP e o token NGL. Pra quê? Porque eu vou ter que fazer as tarefas agora. Então essa primeira parte eu já fiz. Agora as tarefas, o que que é? A liquidez e cofre, tá? Então a primeira tarefa é a liquidez, que eu vou ter que dar liquidez aqui pra eles. Então eu vou ter que conectar novamente. Esse é o segundo site. Vai estar tudo passo a passo embaixo aí. E aprovar uma PY. Então eu venho aqui e aprovar uma PY. O que que eu faço aqui? Aqui você recebeu dois tokens, né? Se vocês lembram aí, que é o token NGL e o outro token LP. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar aqui, ó. Uma quantidade só pra poder fazer isso. Coloque que tem mil, né? Então coloca aqui 500, galera, tá? 500 aqui, ó. E aprova aqui, ó. Prova. Só fazer isso, galera. Muito fácil. A prova, a prova na carteira. Interação que você tem que fazer. Aqui lembra, se aparecer aqui, se colocar o valor que você colocou lá, 500, ó. Tá? Então eu aprova 500. Aprovei 500, vai aprovar. É muito rápido. Tô gostando da rede, hein? Muito rápido. Aprovei. Espera um pouquinho aí agora pra ver se vai pedir pra fazer mais um... Pra apertar mais uma vez. Atualiza a página, qualquer coisa. A transição foi aprovada. Mas eu vou atualizar a página aqui. Sempre atualiza pra ver. E agora tá certinho, galera. Já tá ali aprovado. Se eu quiser retirar, como é isso que não precisa fazer mais, né? Porque isso aqui é só exemplo, né? Então não precisa fazer mais. Só deixar assim e já tá feito. A outra parte que eu falei pra vocês é a parte de... Aqui, eu delegar os tokens. Agora tu vai delegar. Vai vir aqui novamente. Vai apertar em conectar novamente a carteira. Conectei, tá conectado. E vou delegar os tokens. Atualiza a página, é um erro. E delegar. Muito fácil delegar. Só apertar aqui, ó. Acho que tem que escolher um validador. Escolhe um validador aqui. Quantidade. Colocar 25%. Colocar aqui. Delegar. Aperta aqui. Só que escolhe aqui qualquer um. Aperta aqui. Assinar. Então essa é a primeira parte, galera. A primeira parte é muito simples de fazer. Assina aqui na carteira. Pronto. Deleguei. Lota delegado. Agora vamos pra parte social. Qual é a parte social que você tem que fazer agora? A parte do... Que é aqui da GAUX. Na GAUX, galera. Você pode usar aí a sua carteira, tá? Sua carteira aqui. Ou a sua conta. Criar conta na GAUX. Que é uma rede social de plataforma. Voltada aqui pra Web3. Eu vou usar a rede da ZK5. Eu utilizo sempre a ZK5. Mas você pode usar qualquer outra rede, tá? Então... Cria a conta de vocês, galera. Só cria a conta de vocês. Muito simples, rápido. E o passo a passo tá embaixo. E explica tudo como é que faz. Então eu vou aqui. Agora o que é a primeira parte aqui? É que é muito simples. Só você seguindo tweet e retweetar. Tem que ter tweet. Eu venho aqui. Seguir, já segui. Venho aqui. Confere aí. E vai fazendo essas tarefas aqui. Like, retweetar. Venho aqui nesse aqui. Faz essa tarefa aqui. Curtir. Certinho. Eu já vou retweetar aqui também. Pronto. E vai fazendo essas tarefas aqui. Vai fazendo aqui retweetar esse outro aqui também. E tudo isso aqui vai ter ponto. Vai ter que fazer, galera, tá? Vai ter que fazer pra você conseguir gerar ponto. Esse aqui também. Então é só seguir aqui no Twitter essas tarefas aqui, ó. E aí, quando eles liberar o airdrop, aqui no canal a gente vai avisar desses airdrop, tá? Ainda eles... Esse aqui a gente tá começando. Tem vários que a gente já tá seguindo aí. Ó, repostar. Vai fazendo aqui, ó. É bastante tarefinho assim pra dar ponto pra você, galera. Que você vai coletar os pontos no final. Tem que fazer todos eles aqui, ó. Esse aqui também. Bem simples, bem rápido pra fazer esse airdrop. Bem simples. Pode pagar muito bem aí. Tá? Então aproveitar e fazer. Deixa eu terminar aqui pra vocês verem como é que faz aqui, ó. Repostar. Fica terminando aqui, ó. Vocês tão vendo aí, ó. Totalizar aqui pra ver. Aqui no Twitter. Aqui é só a tarefa do Twitter. Vocês tão vendo aí? Curtir. É vários... É vários, certo, desenvolvedores deles, né? A gente vai seguindo todos aqui, ó. Eles curtindo eles aqui tudo, ó. Retweetar aqui todos esses aqui. E aí depois que terminar, você vai só pegar a última tarefa aqui. Deixa eu pegar todos aqui. Pra gente já... Finalizar a tarefa aqui pra vocês verem. Ó, bem rapidinho. Então esse é um dos airdrops. Eu acredito que ele vai ser bom, tá? Vai pagar, vai pagar com certeza. Pode valer bastante, com certeza. Pode valer mais ou menos. Mas o que importa é fazer. Agora aproveita tudo aqui, ó. Vou atualizar aqui. Todos eles eu fiz. Vamos atualizar aqui. E tá tudo verdinho, galera. Agora vem aqui e clama-se aqui, ó. Clamou-se aqui e já ganhou ponto. Boa. Já ganhamos ponto aqui. Deixa eu ver aqui. Já foi. Agora já foi aqui. Já foi. Então esse é um airdrop aí. Bem simples e rápido. Não tem indicação, galera. Só fazer isso aí. Por isso que eu acredito que ele vai pagar bastante. Bem rápido. Se você fazer. Aproveita e fazer. Porque tem vários airdrops pagando aí. A gente mostrou alguns airdrops aí. Um mês passado ali que deu, pagou bem. Teve o airdrop da Júpiter. Pagou 100 dólares. Só fazer uma tarefa parecida com isso aqui, tá? Muita gente recebeu 100 dólares. Teve airdrop também da D&M, né? Também que era parecido com esse aqui também. Chegou a bater oito dólares ali. Eu tô aqui. Então também os caras fizeram ali os lucros ali. Quem ganhou o token vendeu. Já recebeu ali. Já vendeu. Quem segurou mais um pouco. Teve mais um pouco de lucro. Então é vários airdrop que eu tô pagando. Eu vou trazer vários aqui pra vocês, galera. Ficando com o vídeo. É isso aí. Valeu.